Super CB País de bem-vinda mais uma produção hein Super CBzão do GNA 30M Grupo do Pan e Amigos Miguel Só para os originais Dedicado aí da Unidade 01 É o caprichado hein Miguel O operador de escapadeiro então O cara da máquina hein Você não falou que a máquina do homem parece um ônibus da Itapemirim É até itinerário digital legal Capixaba Calcerezão do GDA hein Grupo do Pan e Amigos É a Unidade 02 aí É o nosso amigo Raposão hein Operador de escapadeiro Miguel Esse aí é balaio no PX vai ver É o Raposão hein O homem que nunca fez um balaio no PX Fique tranquilo É o Unidade 03 tá por aí É o nosso amigo Bob Esponja hein 24,250 hein Esse aí Miguel Esse aí nunca fez a cabeça na vida Fique tranquilo Na cabeça dele Ferne longa não tem vez hein Tombe Esponja Bom braço 04 de Nascimento por hoje É o Caçambeiro aí do 26,28 hein O homem que fez três viagens no 16,34 vai abandonar a carreira em Miguel Você não falou que eu embrei acho que quebrou com ele O homem que pegou carona e veio embora hein Nunca mais quis saber da pula Segura coruja Bom braço 05 aí o Natalino O operador da patrão em Miguel É o Natalino aí do homem que tem um 608 Só no baúle fazendo frete em Miguel Dizem que não pode dar uma chuva que ele pega o 668 e vai fazer um frete Você não falou isso não que o Natalino tem uma estufa O vidro abre na horizontal em É coxinho e pastel não Miguel É o Natalino que tá lá dentro É o super civilizão aí Dedicado pra galera do GTA 3AM Grupo Pro plan amigo Quanto isso vem mais um Tá aí o super civilizão aí 90 produção dedicado ao GTA 3AM Grupo do plan amigo E o Caligo tá por aí Unidade 06 aí É o Caligo O homem da escavadeira O espaiadão do capixama vai vendo Edista 3B E o Play E o Ministro douru